Manaus precisa de vereador que conheça os seus problemas e encontre soluções. Durante nove anos fui presidente da Urbam e pude ajudar na questão da urbanização e na regularização dos lotes de terra do São José, do Jorge Teixeira e outros bairros da periferia de Manaus. Conto com o teu voto. Alfredo Nascimento, prefeito número 22, Valdirson Cruz, 28654, vereador.